O corpo tem muitas bênçãos, muitas até desconhecidas, mas a alma tem um bocado. É o demónio que reina no mundo. Quando custa a fé de um devoto a Cristo, até que pronto sacrificas o espírito, descobre o diabo que há em ti, convido a um exorcismo coletivo autodestrutivo. Feitijaria, o mal não vem por magia, é parido na perversão do dia a dia. O nosso inferno interior é o estado nato, purgatório e oscilente em alma e o pecado. Crescemos com o sentido da moralidade, mas desenvolvemos uma raiz de brutalidade. É a lei da sobrevivência, o desafio à inteligência, o consciente é violado pela demência. A inveja, a coima paga pela e ao meu sacrifício na crença, será que a morte de Jesus valeu a pena? O meu papel é o de acusador ao culto, o fanatismo que reencarna a cada segundo. A chama que queima, a alma é o pecado, carência, malícia, arruína, ser humano é o diabo. Reina no perfeito ou no fraco, o tempo vem de luto, o juiz é preparado. A chama que queima, a alma é o pecado, carência, malícia, arruína, ser humano é o diabo. Reina no perfeito ou no fraco, o tempo vem de luto, o juiz é preparado. Ateus, agnósticos, fracos ou religiosos, fanáticos na futilidade são como cegos. Com tradição numa moral de podridão, vejo aldões com os estragos da imputação. A encarnação do Messias é eletórica, mas a confusão de ser humano já é histórica. Voam como anjos delegados do Espírito Santo, mas o que escondem com as aças é macabro. Uma vez por ano ajoelham-se até Fátima, mas no resto do tempo em a malícia em prática. Mendoem roubam, invejam, competem, agridem. Não dão importância aos hábitos que cometem. Não descanso enquanto não têm o que querem. E se tremecem enquanto estouram no que temem. Até o diabo tem um gesto puritano, são falsos como cópias do livro sansepriano. A chama que queima, a alma é o pecado, carência, malícia, arruína, ser humano é o diabo. Reina no profeta ou no fraco, o tempo vem de luto, o juiz é preparado. A chama que queima, a alma é o pecado, carência, malícia, arruína, ser humano é o diabo. Reina no profeta ou no fraco, o tempo vem de luto, o juiz é preparado. Venho do obscuro, com pensamentos puros, sem espúrbo alaguem. Mas venho lançar-vos com o juro. Corpo, sangue, alma e eucaristia. Este canto que vos trago é a vossa hóstia. Nocais de culto para obterem a graça ou a bênção da desgraça. A iurda é uma farsa. A fundação da religião não era o objetivo. Mas sim guiar o ser humano ao livro arquítrio. Instituições da salvação. Oradores de imposição. Desafiam as leis da criação. O desequilíbrio entre o positivo e o negativo. Embalações ao vivo e figuras de misticismo. O dinheiro vem servido no cálice de sangue. O mal é resiliente, o ciclo escove e da mente. É o epílodo que entrego no mundo que renego. Mentos fracas são talhadas a cutelo. A chama que queima, a alma é o pecado. Carência, malícia, arruína, ser humano é o diabo. Reina no profeta ou no fraco. O tempo vem de luto, o juiz é preparado. A chama que queima, a alma é o pecado. Carência, malícia, arruína, ser humano é o diabo. Reina no profeta ou no fraco. O tempo vem de luto, o juiz é preparado. A chama que queima, a alma é o pecado. Carência, malícia, arruína, ser humano é o diabo. Reina no profeta ou no fraco. O tempo vem de luto, o juiz é preparado. A chama que queima, a alma é o pecado. Carência, malícia, arruína, ser humano é o diabo. Reina no profeta ou no fraco. O tempo vem todo, o juiz é preparado Então, a religião, o ensino da religião Permite que as crianças e os jovens Recebam uma luz sobre a identidade católica O conteúdo da fé católica Por isso, ensinar a religião É como aprofundar as raízes das pessoas Oferecer à pessoa uma luz sobre aquele que é o sentido da vida Sobre aquelas que são as linhas fundamentais Que norteiam o cotidiano, o dia a dia Então, a religião é essencial na formação de uma pessoa Então, o caminho que o ser humano Todo ser humano, toda pessoa Precisa ter uma... Tem que ter a noção de transcendência Porque se a gente ficar só na ideia da realidade Nós perdemos o sentido Então, nós vamos dizer assim Ah, mas isso já não me serve Isso aqui... Aí a gente vai dizer assim No mundo globalizado Quanto se quer que as pessoas tenham Sociedade de consumo vive nos convidando aí a ter Então, nós vamos dizer assim